Fala galera aqui, fala com vocês é o Wolf, trazendo mais um vídeo pra vocês Um vídeo num dia meio diferente, hoje é terça-feira, eu tô tentando fazer esse vídeo mais rápido possível E eu tô aqui trazendo pra vocês um novo mapa do Call of Duty WW2 Na realidade, acabou de sair uma atualização, tô gravando isso aqui 4h40 da tarde Então acabei de chegar em casa e tô vendo esse mapa novo aí O nome do mapa é Sandbox, é um conceito de ideia muito diferente Vou explicar um pouquinho da gameplay Daqui a pouco só vou falar um pouco do jogo e onde vocês estão basicamente É um mapa de graça pra todo mundo, é só baixar a atualização que ele já vem como um novo modo na realidade Não é nenhum novo mapa E o nome do mapa é Sandbox ou Caixa de Areia E como vocês podem ver, a paródia aí são soldadinhos pequenos de brinquedo Onde eles tomam vida e estão jogando no meio do nosso jogo Na realidade são 6 soldados pra cada lado, ou seja, o padrão de COD Ainda permanece 6 contra 6, diferente do BO4 que tá vindo aí Mas ele tem essa particularidade que ele não segue nenhum padrão de mapa Ele é bem diferente de tudo que a gente já viu A caracterização dos personagens muda completamente E tem essa presença de água aí que tem poucos mapas Obviamente você pode usar os artifícios de fogo, como eu já tentei usar aí Dentro da água, que a água é meramente ilustrativa Não tem nenhuma diferença no modo de gameplay Mas a ideia e o conceito de mapa é muito diferente de tudo que a gente já viu nos COD Pelo menos onde eu me lembro E de tudo que a gente já viu na maioria dos jogos, acredito eu Então tudo é gigante comparado a você E tem algumas vezes um raio de luz que é um cara de tamanho normal Brincando com essa caixa de areia, ele bota uma lupa E a luz ela vai botando fogo ao redor do mapa E se essa luz alcançar você, você morre Falando um pouco da gameplay Esse é um gameplay do segundo half Do segundo tempo, eu não sei a tradução específica pra isso Mas o segundo half, de uma partida de domination Ele tá rodando vários mapas, 24 barra 7 Então é só você entrar lá no modo sandbox ou caixa de areia Em português Que ele vai rodar esse mapa, só vai abrir pra votação os modos Ele é bem pequeno, é bem close combat Eu não vi muitas pessoas jogando de AR Vi poucas pessoas ainda arriscando a sniper Nesse topzinho aí que eu acabei de pegar essa kill Porque tem um top nos dois lados, né? Pra você disputar o meio Então algumas pessoas estavam disputando sniper aí Mas a grande maioria das gunfights vai ser pra sub ou shotgun, tá? Recomendo sub, como sempre Eu não incentivo nem o uso de shotguns, nem de LMG Então o uso de subs aí é muito frequente pra todos os lados Como é um mapa muito pequeno e de muito close combat Esse é um gameplay com mais de 40 kills Mais de 50 kills, se não me engano Então por isso eu vou deixar a gameplay rodando aí na música Quando acabar esse comentário Mas eu aconselho muito que vocês joguem Porque é muito diferente É muito divertido jogar mesmo que você perca É bem exótico E dá uma vibe muito boa Porque provavelmente toda criança já imaginou Isso quando tava brincando com os bonecos de plástico lá E ele trouxe pro jogo essa experiência que eu achei muito da hora Bom, vou finalizar o vídeo por aqui porque não tem muito mais o que comentar A classe padrão PPSH competitiva Ou seja, kick draw, o grip e o cano longo Porque depois daquela mudança teve essa diferença no padrão E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Muito importante o seu like pra divulgar pro máximo de pessoas Tentei trazer o máximo de exclusividade aqui Pra vocês saberem logo desse novo mapa E baixarem logo sua atualização pra dar uma jogada aí Infelizmente tem muito server gringo Mas se você der sorte eu consigo pegar um server BR Pra jogar sem lag, valeu? Então se inscreva no canal mais uma vez Confira aqui na descrição Tem vários links interessantes por lá Vou deixar o resto da gameplay com a musiquinha aí Pra rodar É isso aí, valeu Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau